Você sabia que o chá do picão preto é recomendado pela Anvisa para o tratamento de icterícia? Geralmente, icterícia dá em criança, ela fica amarelinha, na verdade é uma disfunção do fígado. Então, logo de cara, eu já digo para você que o picão preto é um hepatoprotetor, ele protege as células do seu fígado contra danos, seja eles quais forem. Alguns estudos demonstram também que o picão preto pode ser usado para pessoas com glicemia alta, ou seja, pessoas que têm diabetes. Testes em vivo com ratos de laboratório demonstraram também uma atividade hipotensora do picão preto. O que é isso? Baixa a pressão arterial. Então, aquelas pessoas que já estão usando um anti-hipertensivo, tem que tomar cuidado com a questão do picão preto. Ou se começar a utilizar o picão preto, conversar com o seu médico lá, porque talvez seja necessário tirar o remédio. Daí você vai ter que usar a planta diariamente como você usa o remédio lá do médico, mas isso você precisa conversar com ele. O picão preto, ele também é anti-inflamatório e é usado também para infecções urinárias e infecções vaginais, tá? Pode ser usado na forma de banho e pode ser usado também na forma de chá, né? Você tomar o chazinho do picão preto. Para quem não conhece o picão preto, é aquela plantinha que quando você sai aí para ir na fazenda e de repente você vai dar uma volta de cavalo, a sua calça volta cheio de uns negocinhos pontudinhos assim que fica fincando na sua pele. Pretinho com uns pezinhos fininhos. Aquilo lá é o fruto do picão, tá? É desse picão aí mesmo que se faz o chá que eu estou falando para vocês. Vou deixar umas fotinhas aí para vocês verem como é que é. O chá é feito da seguinte maneira, geralmente se usa uma colher de sopa das folhas ou da planta todinha, picadinha, e você coloca isso em uma xícara de água fervente. Ferve a água, coloca o picão na xícara, uma colher cheia de sopa, tá? E você bota a água quente em cima, abafa isso por 10 minutos e está pronto o seu chá. Geralmente se usa isso duas a três vezes ao dia. Você pode fazer também uma tintura do picão. A tintura do picão preto, ela mostrou uma atividade muito interessante, que é a inibição das prostraglandinas inflamatórias. Ou seja, demonstrando que o picão é um anti-inflamatório também. O picão também é usado na forma externa. Você faz o chá do picão e coloca sobre feridas e também sobre contusões, aquelas contusões, aquelas dores musculares que você tem. Esse também é um dos usos populares do picão. Uma outra coisa interessante do picão é que quando ele está novinho, bem bonitinho lá nascendo, está novinho, as folhas estão verdinhas, pequenas e moles, dá para você colocar isso até mesmo na salada. Você pica aquilo ali, coloca na salada, o seu corpo vai absorver alguns fitoquímicos interessantes do picão. Pois é, algumas plantinhas, algumas ervas daninhas, como o picão, que talvez você até xinga bastante quando você enche a sua calça de picão, isso daí também pode ser usado para promover a sua saúde, ou seja, para melhorar a sua saúde. A gente nem se dá conta disso. Mas o que acontece? As pessoas hoje, principalmente nas últimas três décadas, estão viciadas em medicamentos da farmácia. Porque é muito mais fácil você ir lá e comprar já pronto e só tomar aquele medicamento. O problema são os efeitos colaterais, que às vezes são piores do que a causa que você está tratando. Além disso, os medicamentos são mais usados para tratar os sintomas da doença e não a causa da doença. Esse também é um pormenor muito ruim na questão dos remédios químicos lá da farmácia. Está voltando o uso das plantas medicinais. Inclusive existem muitos pesquisadores pesquisando a respeito das plantas medicinais, comprovando a sua eficácia segundo o uso popular há mais de mil, dois mil, três mil, cinco mil anos, como é o caso, por exemplo, da medicina lá da China. E o pessoal está fazendo pesquisa agora, botando isso no laboratório, comprovando aquilo que o pessoal já vem falando há muito tempo. Ou seja, cinco mil anos de conhecimento experimentando em vivo. E isso funciona, os pesquisadores estão descobrindo agora. Você pode estudar tudo isso fazendo um curso de naturopatia. No curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai estudar fitoterapia, que são as plantas medicinais. Você vai aprender também sobre as panques, que são as plantas alimentares não convencionais, que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que são comestíveis e tem um potencial muito grande de nutrientes que talvez você não encontre em alimentos comuns do nosso dia a dia. Tudo isso você vai aprender nesse curso. Você vai aprender também sobre óleos essenciais extraídos de plantas, que são usados principalmente na aromaterapia, nas massagens e nos banhos. Você vai aprender também a utilizar a terra. A geoterapia estuda sobre isso. Usar a terra, as lamas medicinais, as águas sulfurosas, para você promover saúde. Todas essas disciplinas e muitas outras que eu nem falei aqui, você vai encontrar nesse curso. É um curso com uma duração de dois anos, 24 meses. No final desses dois anos, você vai pegar aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão, ou seja, você vai botar aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão, justamente dois anos, mais uma profissão no seu currículo acadêmico, podendo trabalhar na área das terapias complementares alternativas, que inclusive já estão inclusas dentro do cronograma aí do SUS. Algumas das terapias que estão dentro do cronograma do SUS, como práticas integrativas, é a aromaterapia, a naturopatia, a auriculoterapia e muitas outras, como por exemplo, a fitoterapia. Todas essas modalidades terapêuticas complementares estão dentro do SUS. Algumas cidades já adotaram esses métodos e outras ainda não, porque na verdade é uma prática que está em crescimento. A legislação está aí, se você quiser eu posso até mandar para você a legislação de 2018, demonstrando, na verdade as práticas integrativas são de 2009, mas 2018 me parece que foi a última atualização, para você entender o que está acontecendo. Isso eu estou falando a nível do SUS e terapia complementar alternativa, mas você pode trabalhar para você mesmo, ter a sua própria clínica, sua loja de produtos naturais, trabalhar em clínica de terceiros, ser um coach ou um palestrante na área da saúde natural, tudo isso é possível, tá? Esse curso, como eu disse, tem uma duração de dois anos, as aulas são online e as aulas também são ao vivo, você vai interagir em tempo real com o seu professor e com seus colegas de classe virtual. São mais de 1.800 horas a aula, no final desse curso você já vai estar apto com um grande conhecimento a respeito das terapias alternativas para você aplicar em você mesmo primeiro, depois na sua família e depois fazer disso uma profissão, se esse for o seu caso. Mas aprendendo a cuidar da sua própria saúde já está de bom tamanho, porque você vai aprender primeiramente a não ficar doente. E se você tiver algum problema, você vai aprender a resolver esse problema usando métodos naturais. Se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o Dr. Naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia. Legenda Adriana Zanotto